Oia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sim é o Bok Games, o cazinho de mais um vídeo aqui de mãe. Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Bok Games. E de campain. Oia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é papai Bok Games e hoje a gente vai pra escola. Eu adoro pra escola, eu adoro pra escola. Mas galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... Deixa o like, bom? Isso aí. Vamos lá? Esse aqui. Vem, vem. Três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tamo indo para a escola. Ué, entrou o outro, o Fermat. Chegamos. Nossa gente, nossa mochilinha tá amarela e o dos outros não. Ué, o que será? Ah, nossa, eu gosto muito de amarelo, por isso minha mochila é amarela. Eu não, não é. Eu tô te amando de amarelo, mamãe. Ah, minha filha, minha filha é tudo, papai. Quê? Ai, Gugu Dadá. Minha filha, você pelo menos já tem uns cinco anos. Não, mas eu sou bebê. Então como você fala? Ah, eu sou bebê que já fala, ué. Então como você falha daquele jeito, humilde? É que às vezes eu gosto de falar assim, Gugu Dadá, Gugu Dadá. Nossa gente, tô rica de maçã. Gente, só tô achando café. Não achei dinheiro, mas... Eu não gosto de café não, ó. Só acho café. Que legal. E a aula de matemática tá começando, gente. Vamos lá, Gugu Dadá. Cadê a aula de matemática? É aonde? Ai, é aqui. Eu vou abrir aí usar mãe. Bom dia, tia. Eu nem dou bom dia pra essa tia. Não gosto de... Espera, não espera. Espera não. Não, espera não. Fecha a porta na cara dele. Gente, eu achei um marcado, um marcado, um marcado. Não achou, Sabina. Não, 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 não. Nossa, você achou que legal. Tá, mas eu vou me sentar. Eu vou me sentar. Papai, você já entrou? Entendi. Tô falando aqui, coisa. Vamos lá, coelhinhos. Bem-vindo à aula de matemática. Sente-se em uma das mesas para aprender. Eu vou tentar... Aprender irá melhorar sua saúde mental. Não, me senti aqui. Ah, então vou sentar. A aula acabou, ei. É, vamos com o receitório. Vamos melendar. Vamos melendar. Vamos melendar. Melendar, melendar. Melendar, melendar. Eu só quero melendar. Melendar, melendar. Eu só quero melendar. O que tem pra comer? Eu só tenho pra comer banana. Eu já tenho banana. Eu tenho zero de dinheiro. Ah, oito dá pra comprar alguma coisa assim afora ou não? Poxa. Oito banana só. Eu queria dinheiro. Não, oito dá pra comprar. Só não dá pra comprar queijo. Dá pra comprar tudo. Ah, poxa. E esse garoto aqui na academia? Ele quer mais dinheiro. Ele quer vinte. Eu nem tenho vinte. Eu também, Sarinha. Eu não tenho. Vamos abrir mais de dinheiro. Ele quer meu dinheiro do almoço. Eu quero vinte. Mas eu só tenho oito almoços. A aula de literatura está começando. Não sei o que é literatura, mas... É português, Sarinha. Ih, português? Gente, que bonitinho me abrir. Que bonitinho. Muito kawaii. Muito dinerinho. É? Tem dinheiro, é? Achei agora com 13. Não, eu não achei nem o dinheiro até agora. Ainda estou com zero. Eu achei maçã. Eu comi a minha maçã. Eu deixei aberta a gaiola do... Ai, fechou. Eu vou abrir. Ih, gente. Tem que sentar para ganhar de saúde mental. Fala aí, Tia. O que a gente tem que ler? Fala aí. Hoje nós vamos ler um livro muito importante de literatura. Eu não gosto de literatura. Pegue seus livros e comece a ler. Papai. Eu já estou com o meu livro. Você comece a leitura. Mas ele está sem livro. Eu achei que eu tinha que ler. O Lato noeu a roupa do Lady Loma. Ai, papai. Mas você sabe que é rádio. Não faz nada. Faz nada. O rato roeu a roupa do Lady Loma. O rato roeu a roupa do Lady Loma. Acabou a aula. Vamos embora. Vim a casa. Para casa. Para casa. Quero brincar em casa. Muito bem. Vamos para casa. Vamos para casa. Você esqueceu do seu castigo. Que castigo. Ué. Eu fiquei de castigo. A gente ficou de castigo. Eu li tudo. Eu não sei. O que a gente fez? Eu nem estou sabendo de nada. Eu não vim para essa escola para aprender nada. Eu vou falar com o mamãe e o papai. O que aconteceu aqui? Ué. Olha, vamos lá. Sarinha Blocks Games lutou com o papai Blocks Games. Ah. O Ojuara ficou assistindo anime durante a sala. Que isso? Durante a aula. É. Papai Blocks Games lutou com o Sarinha. Gabi Vá estava desenhando. E eu? Eu nem sei o que eu fiz. Eu ainda vou ver. Deixa eu ver. Você estava escrevendo. Estava escrevendo. Nem sei o que é isso. Bem-vindo ao castigo. Sente-se. E fique calado. Pense no que você fez. Está bom, Sarinha. Briguei com você. Está vendo? Sarinha escreveu. Eu não sei o que eu fiz. Eu vou ver aqui a gaveta. Briguei com o pensamento. Eu também quero ver. Café. Eu não ganho dinheiro. Ainda estou com zero. Gente, onde está o professor? Acho que estamos sozinhos aqui, gente. É mesmo? Gente, peraí. Parece que foi deixado um livro estranho na mesa do professor. É mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que livro é esse? Olha, tem um coelho. Um coelho banguela. Aquele que está... Vamos ler, gente. Vamos lá. Tem uma janela. Mu, o mascote adora brincar. É o mascote. A escola acabou. É o fim do dia. Está na hora dos estudantes irem para casa. Não é? Está parecendo com a nossa história. Mas Mu, a mascote ficará vaguando. Vagueando? Vagueando. Vagueando. Os estudantes mal comportados ficaram depois das aulas. Ficam depois das aulas. É aqui que o Mu fica mais cruel. Meu Deus. Os estudantes correm, cuidado. Correm, cuidado para não atropessar. Não atropessar. Mas no fim de contas, ninguém consegue escapar dele. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho com medo. Ainda bem que é só um livro. Ai, meu Deus. Eu vou bater nesse livro. Gente, tem tido rumores por aí de que essa mascote da escola é malvada. Ah, ela é tão bonitinha também. Será que escreveu esse livro? Não sei. Imagina se foi ela. Ai, Sarinha, você tem uma reta, Sarinha? Gente, acabou o nosso castigo. Vamos embora. Vamos, eu estou com zero de dinheiro. Vou chorar. Vamos embora, gente, para casa. Vamos embora. Vamos embora. Tá bom. Acabou. Acabou a tinta de atenção. Que bom. Acabou. Vamos embora, Loto. Quero ir para casa. Que isso? Está trancado igual no livro. Não, Thiago. O livro estava trancado? Estava trancado. Ele trancava. O coelhinho não trancava a porta. Trancava? Trancava. Não sei não ler o livro, não. As portas principais foram. Miserioramente. As portas principais foram misteriosamente trancadas. Meu Deus. Mamu escondeu três chaves em armários em toda a escola. Encontre-as para abrir as portas principais e escapar. Ai, meu Deus. Olha, a gente tinha uma vermelha, uma verde e uma azul. Olha, botou laser. O Mu também assumiu o controle do sistema de segurança da escola. Ai, meu Deus. Boa sorte e tenha cuidado. Que beijinho feio. Boa sorte. Pode deixar curtir. Você não está sozinho. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essas três chaves. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu abri a porta que tinha aí. Achei já uma. Achei já uma, gente. Gente, eu estou perdendo muita vida. Meu Deus. Ai, gente. Entendi como identificar. Aqui não. Aqui. É um ponto de exclamação que aparece. Isso. Ah, não. Achei a verde, gente. A Sarinha encontrou a chave verde. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E ele está aqui. Achei a vermelha. Agora volta. Achou tudo? Bom trabalho. Gente, eu vou morrer, minha vida. Então come, Sarinha. Come alguma coisa aí para você recuperar. Ai, ai, ai. Gente, esses... Ai, esses meus primeiros me pegam toda hora. Ai, ai. Vamos, vamos embora. Vamos, gente. Vamos embora. Perdi vida. Ai, meu Deus. Eu também. Eu vou ter que comer essa maçã. Eu ia comer as cinco maçãs. Ai, vamos embora. Vamos. Vamos, gente. Ah, quer a minha mãe. E os gaiotas ali. Vamos. Aê, mamãe, mamãe, quer a mamãe. Mas a mamãe nem viu nem os meus campos. Gente, mais um dia de aula. Chegamos. Será que o coelho feio está aqui de novo? Eu não sei. Eu vou comer tudo que eu tiver que comer agora. Eu também. Eu vou comer tudo. Quero nem saber. Eu fome. Também não. Não, também. Não me deu papinha agora de manhã. Eu comi tudo, gente. É, mamãe. Eu só tenho banana e café. A aula de computadores está começando. Vá para lá antes que comece. Cheguei, cheguei. Vamos lá. Eu vou no computador. Cheguei, tia. Eu vou jogar aqui o computador. Terminando essa aula aqui. E eu... Ai, gente. Olha o que eu achei. Vai, Sarinha, o computador. Tô lá. Tá bom, eu vou aí. Só deixa eu ver aqui. Deixa eu ir nisso. Vamos lá, gente. Ganhei dinheiro. Vamos lá. Ai, eu errei. Ah, não. Perdi. Hum, que triste, que triste. Ai, não. Ai, ganhei dinheiro. Nossa, Sarinha, é muito difícil. Vou tentar te ajudar, tá bom? Decoro os três primeiros. Ah, perdi. Azul. Amarelo. Ah, mamãe. Eu não confio mais em você. Ai, Sarinha, não tem nada. Não, senta, senta para ganhar o seu amudinho. Desculpa, Sarinha. Ei, esse é meu lugar. Senta da outra, Sarinha. Ah, ela acabou. Vamos comer, vamos comer. Vamos. Sete. Eu tenho sete. Não dá para comprar nada. Eu só tenho quatro. O que é isso? Ai, meu Deus. Olha que coisa feia. Será? Meu Deus. Meu Deus. Ai, não. É a equipe de futebol americano. O capitão parece irritado. Meu Deus. E agora? Alguém roubou algo do meu armário. Agora todos vocês vão pagar por isso. Meu Deus. Acho que fui eu. Eu peguei de armário de um monte de gente. Eu também. Acho que eu roubei da torcida inteira. Eu tentei. Eu não. Fui eu não, moço. Ai. Socorro. Toma. Toma. O que eu faço? Ai, eu vou tentar ir só no chefe. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir matar esse povo, gente. Ai, gente. Socorro. Eu vou matar o povo. Eu tento ir só no chefe. Eu tô dando dano só no chefe. Bate no chefe. Ai, tem um cara chato atrás de mim. Ai, gente. Também tenta lutar. Não tem como eu lutar. Não tenho nada. Nenhum assim. Ai. Que orgulho. Ai. Cuidado. Ai, deixa eu comer aqui. Ai, meu Deus. Ai, não. De novo eu caí. Meu Deus. Eu tô atirando no chefe, gente. Dá pra atirar? Ai, o que eu tenho? Eu também. Eu tô atirando com aquilo que é melhor. Mesmo tendo a marreta. Ai. Mas eu não tenho nada pra atirar. Eu tenho um café pra tomar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que orgulhado. Mata ele. Tá quase morrendo. Ai, eu tô atirando nele. Eu tô atirando. Eu tô atirando. Isso, mamãe. Nossa, ele jogou. Ih, eu peguei a bola dele. Ai, sumiu. Não. Sai, homem. Ai, de novo eu café todo. Agora eu não tenho mais nada. Ai, matamos ele. Ei, eu tenho que matar esses outros. Mata esses outros chato. Mata um menino. Mata o outro. Chato, chato. Mole, mole. Ai, Sara, tem isso daí? Tem, eu tenho os dois. Eu tenho o de cuspir e a marreta. Isso aí. Mas eu uso mais o de cuspir. Toma, toma. Olha o que eu faço com ele. Olha como eu sou bravo. Olha como eu sou bravo. Sarinha, recupera a sua saúde. Essa foi por pouco. É melhor a gente sair daqui. Vambora, vambora. Vambora. Vamos. Mamãe. Vamos para a aula, gente. Não? Não, vamos embora. A aula de história está começando. A aula de história, Sarinha. Quer fugir da escola já? Vai para lá antes que comece. Vamos. Eu não posso perder a aula. Vamos, vamos. Chegamos. Eu vou cuspir no pô. Fechou. Que isso? Pode fazer isso? Ah, deixa eu fazer também. Vamos, fechou. Gente, a gente vai ficar de detenção assim. É mesmo, Sarinha. A aula acabou. Vamos embora. E sabe o que acontece quando fica de detenção. Mas eu gosto de ficar com esse vídeo. Ah, vai aparecer. Eu vou comer a maçã logo até. Vou comer. Come tudo, Sarinha. Eu já comi. Vou comer essa banana. Só tem banana. O café também. Não, não. O café só dá speed. Ah, tá. Vambora, vambora. Vocês põem a barulha logo? Vambora, vambora, vambora. E o que? O que? O que? Desculpe, mas você ainda não terminou os castigos. O que é isso? O que é isso? A nossa detenção foi de vários dias, gente. Vamos falar com a mamãe. Ai, gente. Está de noite. Não tem coisa aqui dentro dessa cena. Não vai ter nada. Bem-vindo de volta ao castigo. Amanhã será seu último dia de castigo. Ai, ai. Eu não vejo a hora de terminar esse castigo. Só a gente agora ficou de castigo? Não, não. E até agora eu não sei nem o que eu fiz. Eu também. Só fala que eu miguei com a Sarinha. Ou provavelmente está vagando pelos corredores neste momento. Talvez possamos evitá-lo, encontrando um caminho alternativo para escapar. Ai, meu Deus. Aqui, vamos aqui na janela. Clica na janela, gente. Clica. Cadê? Clica, Sarinha. Clica na janela. Ai, eu vou puxar já. Vem. Vem. Vem logo, papai. Ai, meu Deus. Bem-vindo ao parquinho. Talvez seja uma boa ideia se divertir e relaxar, especialmente depois daquela briga mais cedo. Ai, que gostoso. Que legal, balancinho. Papai, quando brinca, recupera a energia, papai. É, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Ai, tem que ficar um pouquinho em cada brinquedo. Balancinho. Que relaxante. Eu estou no cavalinho agora. Cavalinho, cavalinho. Será que o outro também vai dar energia? Deixa eu ver. Qual o outro brinquedo? Não. Eu já peguei a energia toda do cavalinho. Agora eu vou escorregar. Ah, escorreguinho. Ganhou energia? Uhul. Iupi, iupi. Não ganhou nada. Uhul. Ganhei. Ganhei. Mais dois. Uhul. Mais um agora. Um grandão, então. Ganha mais? Um. Só um? Um grandão. Deixa eu ver. Um grandão só ganhar um. Eu já ganhei tudo. Meu Deus! Ele apareceu na janela. Olá, estudantes. Estão felizes que tenham gostado da caça ao tesouro ontem. Ai, gostei não. Que pra jogarmos esconde-esconde-esconde hoje à noite. Até lhe darei um avanço. Não, não quero não. Ai, meu Deus. Ai, corre, gente. Corre. 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 Ai, meu Deus. E agora? Ai, misericórdia, gente. Socorro, socorro. Eu tô pra trás. Ai, ai, ai. Eu tô aqui, tá na frente. Eu sou o mais novinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mamãe. Ai, eu tô com ele. Ai, eu tô de cara com ele. Eu segui a seta. Meu Deus. Ele quase me pegou. Quase me pegou também. Ai, meu coração agora. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Oi, gente. Onde eu tô com ele? Meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai, tem que pular. Saldinha, onde você tá? Gente, ele tá muito pertinho de mim. Ele tá perto de mim também. Ele não tá perto de mim, não. Ai, ai, ai. Ele vai me pegar, gente. Foi muito bom conhecer vocês. Tá, foi muito bom também. Ai, ai, ai. Concordo. Chegamos, Saldinha. E a coxinha? Vamos, vamos, vamos. Corre. Corre, vamos pra casa. Mamãe, mamãe. Ai. Ai, eu já tô com ele. Ele tá vindo, Saldinha? Não, não tá. Ufa, vamos embora. Vamos pra casa. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, gente. Mais um dia de aula. Mais um dia nessa escola. Bem, vamos ver se tem alguma coisa nos... Nada. Eu vou bater. Ai, gente, cuidado. Parece que há muitos valentões andando pelos corredores hoje. Ai. Mas não é obrigatório bater nesse valentão. Chupa, eu tô batendo porque eu tô cram. Isso, bate, gente. A aula de matemática tá começando. É matemática. Vai para lá antes que comece. Vamos lá, gente. Eu nem vou abrir essas gavias. Não vai ter nada. Tirei B, tirei B, tirei B, tirei B mais. Tirou B mais? Ah, quero ver, mãe. Eu vou G. Tirei F? E você, mamãe? B mais também. Eu vou ver. Papai, tia. Papai é o mais forte. Eu vou ver de todo mundo. Eu vou ver. Menino, ele tirou D menos. É, ele tirou D menos. Eu tirei B mais. Tiramos B, Saldinha. Ei, tiramos B. Eu vou ver. Eu até agora vou ver. É aula de química, gente. Química. Química é diferente. Ai, não. Química é muito chato. Eu amo química. Vamos lá, gente. Mamãe, quer ser... Vem aqui, mamãe. Vem cá, vem. Olha, cinco. E três. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. E agora? Ué. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora é esse. E eu vou sair de perto. E o meu não escondiu, não. Você fez o quê? Eu coloquei o cinco e o seis. Aí não escondiu. Nossa, o meu escondi tudo pela hora. Ah, acabou, gente. Vamos embora. Peraí, não. O roxo e o rosa. Deu. Olha. Isso é uma maçã. O roxo e o rosa. E agora? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Não. Ai, tá bom. Mas, pelo menos, eu consegui ganhar mais um pouquinho de vida. Vem, Salinha. Vem, Salinha. Ai, gente, a gente ainda tem castigo, gente. Ai, não. Ai, eu tô com esse valentão aqui. A gente ainda tem castigo. Ai. Mas, esse valentão, eu vou ficar aqui. Ai, gente. Hoje é o nosso último dia de castigo. Verdade. Bem-vindos a seu último dia de castigo. Ai, que bom. Por favor, evite quebrar as regras da escola no futuro. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu não sei nem o que eu fiz, mas tudo bem. Ai, para com a professora. Parece que o Mu tapou as janelas com tábuas para nos impedir de fugir de novo. Não temos escolha a não ser fugir do castigo pelo corredor. Cuidado, Mu, tá espreita. Se você ouvir, esconda-se. Ei, gente, vamos lá. Fique atento. Vamos embora, Salinha. Cuidado, gente. Pai atenção, Salinha. O menino se escondeu dentro do armário. Eu vou me esconder também dentro do armário. Ai, eu não consigo. Eu me escondi dentro do armário. Ai, ele tá escondido aqui. Procura oito armário para você, papai. Não, eu me escondi. Ai, meu Deus. Ai, não. Olha que ele ia passar. Vou tacar uma zera batana nele. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não. Fica quietinho, papai. Ah. Eu tô junto com a mamãe. O menino saiu. Vamos sair também. Eu quero sair. Eu também. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos fugir dele. Vamos, vamos, vamos. Pô, assim do bicho feio. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Ai. Mamãe. Ai, ai. Vamos, gente. Vamos fugir dele. Que isso? Meu Deus. Não, não, não. Oh, não. Ai. Eu venho dele. Ele veio louco. Ai, meu Deus. Olá, estudantes. Realmente pensaram que podiam escavar de mim? Meu Deus. Pensava. Eu não. Decidi que devíamos jogar o último jogo juntos antes de terminarem seus castigos. Ai, que jogo. Meu Deus. Esse se chama Lutare. Lutar até a morte. Ai, não. Meu Deus. Quero lutar com esse bicho. Meu Deus. Ai, me derrubou. Ai, me derrubou também. Só eu que dei dano dele ainda. Eu perdi menos sete. Ai, tô perdendo. Ele ainda não me deu dano. Meu Deus. Meu Deus. Tá me perdendo. Direto. Ah, não. Não, não, não. Ai, essas cenouras explosivas dele. Não. Tô acertando ele. Acerta ele, gente. Vamos, vamos acertar. Vamos. Tô acertando também. Tô acertando. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Calinha, usa martelo, não. Peraí, peraí. Ele tá parado. Ah, não. Olha aí, cuidado com o piso dele. Ai, ai, ai. Cuidado com o termoto dele. Ai, ai, ai. Nossa. Eu tô com a vida boa, gente. Ai, ai, ai. Ih, ele vai fazer um buraco no chão. Meu Deus. Ah, não. Tem que fugir dele, gente. Pode, pode. Acerta ele, acerta ele. Foge. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Acerta ele, acerta ele. Tô acertando, tô acertando. Também. Vamos, vamos. Morreu? Não. Morreu? Ah, morreu. Morreu. Ah, não. É, é, porra. Ele lutou muito com os bolinhos. Ai, pula. Entendeu? Pula. Pula, salinha. Ai, salinha. Quem é? Pula, pai. Pula, atenção, salinha. Acerta ele. Ai, ai, ai. Acerta. Pode dar, gente. Ai. A gente, porta pra mim. Vai, acerta tudo. Cuidado. Acerta ele direto. Vai, gente. Vamos, vamos, vamos. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Toma, isso é pra você que matou meu amigo. Toma, foi feio. Foi feio. Olha o que eu tô fazendo. Parece que finalmente acabou. Ei. Vamos sair daqui. Vamos. Tchau, papai. Tchau, feio. Vamos, feio. Ei. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, inscrevam aí nos comentários. Isso aí. Mas, gente, então é isso, pessoal. Espero que eu gostei do vídeo, Black. Tchau. Tchau, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Uuuuuh. Tchau.